Ele está há 27 anos na IBM, passou por diversas áreas, já morou no México e na China e agora é presidente da IBM Brasil. Eu converso hoje com o Tony Martins. Tony, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Débora, é um prazer estar aqui com você, com vocês da ITMedia, é sempre um prazer. Vamos lembrar então da sua trajetória profissional. Você está há 27 anos na IBM. Queria entender se você tinha um interesse de trabalhar numa multinacional como a IBM, quando você estudava sistemas lá na PUC-Rio, ou se foi algo que aconteceu naturalmente. Olha, Débora, quando eu olho em retrospectiva, né, e olho que eu comecei minha carreira com o segundo grau técnico, como programador, depois fui analista. Estagiei na Embratel, depois numa empresa de sistemas local. E aí, durante a faculdade, a IBM sempre foi uma referência em tecnologia, inovação. E sim, sempre foi um desejo que, ao longo desse tempo, eu tive de trabalhar na IBM, numa empresa que sempre inovou, foi líder em tecnologia. E você tem uma formação de carreira mesmo, muito voltada para a consultoria, até pelas áreas que você atuou antes, né? Como que isso te ajuda no seu dia a dia, considerando que os presidentes anteriores da IBM eram mais formados em vendas, né? E você tem um perfil mais consultivo. Como que contribui isso para o seu dia a dia? A minha formação, eu acho que dois elementos contribuem muito, né, para o meu dia a dia de hoje. Primeiro, a minha formação técnica. Técnica em sistemas, o conhecimento de arquiteturas, né? Eu trabalhei por muito tempo, como eu te disse. Eu fui operador, programador, analista, gerente de projetos. Fiz toda a carreira técnica. Isso me deu uma base sólida, técnica, em diversos momentos da evolução da indústria tecnológica. E a consultoria, ela veio trazer um conhecimento mais estratégico, mais de modelos de negócio, mais de como você transforma soluções de tecnologia em soluções que agreguem valor ao negócio. Quer dizer, então, essa junção de uma formação técnica, sólida, com uma metodologia e a capacidade de olhar e linkar a tecnologia ao negócio, eu acho que traz hoje um grande valor para várias decisões, várias estratégias. Sobretudo no momento que a tecnologia é cada vez mais um habilitador da transformação das empresas, né? Quando a gente olha, por muito tempo a tecnologia foi um meio. Hoje, se você olha as grandes transformações de modelos de negócio, de operações, elas têm como elemento central a tecnologia. Então, essa combinação de tecnologia com consultoria me traz aí uma bagagem importante. Certo. E também, durante um período de tempo, você acabou passando na China. Você foi VP para os mercados emergentes e baseado lá na China, né? O que você aprendeu com a cultura dos chineses e que hoje você consegue trazer na bagagem, de fato, e levar para os negócios aqui no Brasil? Essa foi uma fase muito intensa da minha vida pessoal e profissional, né? Nós moramos mais de dois anos na China. Na verdade, eu era responsável pela área de serviços, né? A gente chama de delivery de serviços para consultoria, aplicações, para o que a gente chamava de mercados emergentes. Que tinha Ásia, África, Oceania, Leste Europeu e alguns países da América Latina. Então, na verdade, e eu estava baseado com a minha família em Xangai. Então, o primeiro grande desafio foi a cobertura geográfica. Viagens longas, diferença de fuso horários, você se adaptar a toda uma dinâmica nova. Foi um desafio muito grande. Do ponto de vista de cultura, a cultura asiática é muito interessante. E como aqui na América Latina você tem, obviamente, uma série de aspectos da cultura asiática, mas cada país e cada mercado tem sua particularidade. Então, eu diria que, além dos vários aprendizados, né? Do ponto de vista de disciplina, execução, foco nos skills, no desenvolvimento dos skills, da educação, dos ecossistemas, que são características muito interessantes, né? De alguns países na Ásia. Eu te diria que você ser capaz de entender as sutilezas dos mercados onde você opera. Entender um pouco mais a fundo a cultura e genuinamente participar dessa cultura. E poder agregar com o seu conhecimento, né? O conhecimento é a bagagem que você traz da sua própria cultura. E, além disso, entender, né? Cada time é um time diferente e tem ambições diferentes. Então, também entender como você motiva os seus times nas diversas culturas foi um aprendizado muito grande. Foi algo que eu me lembro com muito carinho, né? Foi um aprendizado tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Foi uma fase muito rica para mim e para a minha família. Acaba sendo uma experiência única mesmo, né? Sem dúvida. E depois, lá da China, você foi para o México, conduzir as operações do México por um período também, numa fase que a IBM trabalhava muito com o tema inteligência artificial. E a gente conversou recentemente sobre isso e você trabalhou muito forte para fazer a democratização do tema no México. Como foi esse processo? Olha, eu firmemente acredito que a inteligência artificial é um dos pilares fundamentais da transformação tecnológica que a gente vê hoje e vai ver no futuro, nos próximos três a cinco anos, cada vez mais presente. E o México foi uma experiência também muito interessante porque é um mercado com potencial tremendo, assim como o mercado brasileiro. É um mercado onde você tem grandes empresas, onde você tem a tecnologia como um grande habilitador do crescimento, que é um mercado de geração de eficiência, produtividade, diferencial competitivo. E nos quase dois anos que eu estive à frente da operação da IBM no México, a gente pôde, por um lado, ajudar os nossos grandes clientes a fazer uma transformação importante através da inteligência artificial, o que a gente chama de conhecimento analítico e transformar os dados em informações relevantes para melhorar a tomada de decisão, para aumentar a personalização, para aumentar o conhecimento individualizado dos seus clientes. Então, a gente pôde também avançar em áreas como blockchain, para a área de segurança alimentar. Então, a gente conseguiu ajudar nossos clientes, grandes clientes das mais diversas indústrias a se transformar. Nós também criamos um ecossistema e eu cada vez mais acredito que a gente está no momento que os ecossistemas são cada vez mais importantes. Então, criamos um ecossistema de parceiros, desenvolvedores, startups, para atender o grande mercado de pequenas e médias empresas através da nossa cloud, através das nossas APIs, através das nossas soluções de inteligência artificial. Então, foi um período onde realmente nós lideramos essa transformação. Essa transformação, ela trouxe um crescimento muito importante, acelerado para a IBM e ajudou nossos clientes a realmente se posicionar. Eu acho que isso, associado também a algo que eu acredito muito, que é a democratização do ensino, educação, saúde, aumento de segurança e diversidade, foram essa combinação do lado empresarial, mas também com o lado social, e que é algo muito importante, foram dois grandes milestones importantes que a gente conseguiu nesses dois anos. Me deixa muito feliz. Eu realmente acho que a tecnologia, ela vai democratizar, democratizar o acesso a serviços de maior qualidade nas mais diversas áreas. Agora, voltando um pouco para os dias de hoje, você é à frente da IBM aqui no Brasil, uma empresa de mais de 100 anos, uma empresa que se reinventa o tempo todo, está no DNA. Quais são os seus desafios agora? Olha, um grande desafio que a gente tem é escalar toda essa transformação. Nós somos conhecidos aqui também no mercado brasileiro como líderes dessa transformação. Temos ajudado a vários setores, o setor automotivo, de mineração, financeiro, telecomunicações, grandes clientes a se transformar. Temos também tido um protagonismo importante, através do nosso ecossistema, das nossas soluções de cloud, a ajudar as pequenas e médias empresas a ter acesso a essa tecnologia. Então, como a gente consegue escalar isso? Como a gente consegue acelerar a adoção dessa tecnologia e trazer o benefício, de novo, de serviços de mais qualidade, soluções que atendam à expectativa dessa nova geração, que é uma geração digital, uma geração que tem uma expectativa de personalização, uma expectativa de ter um serviço de maior qualidade no tempo muito mais curto, uma geração que é muito veloz, uma geração que tem uma expectativa de serviços públicos de melhor qualidade. Então, eu acho que escalar tudo que a gente tem feito e que traz benefício a diversos segmentos de negócio, diversas indústrias, diversos tamanhos de empresa, para os governos, como a gente consegue fazer isso de uma forma mais acelerada e mais escalável? Eu fico muito feliz com o número de referências que a gente tem tido nessa transformação de inteligência artificial. Vocês têm acompanhado na mídia os vários casos nossos com parceiros e clientes nas diversas empresas e poder realmente olhar daqui a dois anos em que a gente tem uma sociedade diferente, uma sociedade mais inclusiva, um mercado muito mais dinâmico e que isso traga um crescimento para as nossas empresas, para a nossa sociedade, esse é o grande desafio nosso. E acho que um dos temas centrais é a educação, é o talento. É uma bandeira que eu levo muito na IBM, é que a tecnologia, ela hoje, ela atingiu um nível de maturidade junto com o avanço das telecomunicações incrível. E o grande desafio é como a gente consegue levar as empresas, através de uma governança que conheça mais a tecnologia e os benefícios, através de uma melhoria da governança, dos recursos e talentos, dos processos operacionais, evolução da cultura, que esses são os grandes desafios para tomar vantagem de todo esse avanço tecnológico. Com certeza. Agora, para encerrar o nosso bate-papo, eu sempre pergunto ao final da conversa se você tem alguma sugestão, recomendação de livro que tenha te impactado de alguma forma e que sirva para colegas, futuros líderes ou os líderes de hoje desenvolverem as suas capacidades. Tem alguma nesse sentido? Olha, um livro, eu acredito muito em pessoas, né? Eu acredito muito em pessoas e cultura vem antes de estratégia, de execução, de operação. E um livro que me marcou muito foi o Good to Great, né? Onde ele fala, é, first rule, who, then what, né? Primeiro pessoas, depois você pensa o que fazer. Então, esse livro é um livro que eu gosto muito. Eu tenho um programa, eu lidero um programa muito amplo de mentorização na IBM e um dos livros que eu sempre recomendo aos meus mentis, esse livro, Good to Great. Excelente, maravilha, então, Tony, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Débora, é um prazer estar com vocês aqui. E eu acabei de conversar com o Tony Martins, presidente da IBM Brasil. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e seguir aqui também o nosso canal. Obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus